Não aceitou o que colocar no lugar de Cristo Aí gente, em 1753, nesse 1º de maio, zoqueando aqui em 60 metros, eu encontrei essa emissora aqui, 4915, religiosa Ele é um filho do homem Ele não é o filho do homem, porque o filho do homem é o Senhor Jesus E quando alguém disse aqui, antes de ele partir, que ele era Cristo, ele disse que essa doutrina era de Satanás Quem disse que William Branagh é o filho do homem, que está numa doutrina suqueável Não é o harmônico, porque o sinal está oscilando, eu já observei aqui E Jesus Cristo fez mais milagres através do seu ministério do Senhor